Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a monitora Fabiana, da Casa de Eurípedes. O Pequeno Livro da Amizade. Autora Cristine Coiral. Olá a todos! Quantos mais amigos tiveres, melhor. Os amigos fazem coisas em conjunto. Brincam juntos. Olham uns pelos outros. Partilham as suas coisas preferidas. Os amigos são atenciosos e solidários. Ajudam-se uns aos outros. Os amigos estão sempre disponíveis para ti. E tu também estás sempre disponível para eles. Os amigos fazem de tudo para poderem comunicar uns com os outros. Os bons amigos mantêm-se unidos, seja em que situação for.